Fala galerinha apaixonado por ferramentas, tudo em ordem com vocês? Eu espero que sim. O vídeo será sobre esse canivete do tipo pica-fumo, canivete tradicional da cutelaria Simo, cuja referência é essa daqui, 320-7ISS-CB, certo galerinha? Linha Premium. O vídeo está bem legal, vou falar das características desse lindo canivete. Mais um vídeo sobre cutelaria e dessa vez trazendo um canivete tradicional conhecido como canivete pica-fumo. Esse daqui é da cutelaria Simo, é um canivete bem bonito, bacana, inclusive acompanha uma bainha em couro legítimo. A referência desse canivete no site da cutelaria Simo é o 320-7ISS-CB, linha Premium, pessoal. O canivete, todos os produtos que você compra da cutelaria Simo, vem principalmente os canivetes, nesse blister aqui, muito bem, nessa embalagem, muito bem feita com plástico duro, lacrado, com esse encarte, com o logo da cutelaria Simo. E aqui atrás, galerinha, ainda vem explicações, tudo, olha só que bacana, sobre o canivete, as informações da cutelaria Simo. É assim que você recebe o seu produto, que eu acho muito importante. Pessoal, bora lá, vamos ver o canivete. Esse é o canivete tradicional, canivete pica-fumo, conhecido no Brasil como canivete pica-fumo. O canivete utilizado pelo trabalhador brasileiro, que está na lida, no campo, na agricultura, na agronomia, na roça, no sítio, na fazenda, na agropecuária, veterinária, botânica. É o canivete usado pelo trabalhador brasileiro, seja na área rural ou seja na área urbana. É um canivete muito querido, é um canivete que os trabalhadores gostam, É um canivete cujo acesso financeiro é mais fácil, não é um canivete caro e é um canivete bom. É um canivete que você compra e você confia. É um canivete que vai executar as atividades de trabalho, pessoal. Esse em específico é um canivete da linha Premium, da cutelaria Simo. Ele vem com alguns updates, um upgrade, digamos assim. Normalmente os canivetes pica-fumo não tem trava de segurança, esse aqui tem. E a trava de segurança desse canivete é lockback. É aqui atrás, galerinha. Uma vez a lâmina aberta, ela não fecha. Para fechar, você vai ter que apertar essa trava aqui. Apertou a trava, a lâmina é liberada e você fecha o canivete. Canivete bem bonito, viu, galerinha? Muito bem acabado. Uma característica da cutelaria Simo, do processo produtivo da cutelaria Simo. Cabo aqui em madeira. Essa madeira aqui, galerinha, é uma madeira tratada, tá? A cutelaria Simo tem licença das madeiras que ela coloca nos canivetes. Olha que bonito, pessoal. O cabo é fixo por pinos. Olha só que bacana, galerinha. São rebites que é colocado aqui. Olha só, que sensacional. Olha a qualidade do canivete. Aqui para você passar um lanyard. Linha premium, hein, galerinha? Canivete muito bem acabado. Não tem rebarba, não tem nada. E é um canivete pica-fuma, hein, pessoal? Um acabamento exímio. Exímio. Bom, vocês podem observar no vídeo aí, que eu estou mostrando aqui no detalhamento. Pessoal, é um canivete bem legal, bem bacana. E ele já vem com um corte bem legal. Como vocês podem observar aqui. Corta muito. Olha. Pessoal, outra coisa também. Uma dica. Eu costumo, quando eu recebo canivete, compro canivete, eu passo no estrope de couro, tá? Aqui tem uma pasta jacaré. Então, eu passo várias vezes a lâmina no estrope, tá? De couro. Afim de alinhar o fio na lâmina, tá? Fica a dica pra vocês, pessoal. Eu uso uma pasta jacaré. Tem vídeo no canal fazendo isso, tá? Se você não tiver a pasta jacaré, pode passar só no couro, certo? Na cinta da sua calça de couro. Vai fazer o mesmo efeito. Lógico que se tiver com a pasta jacaré, vai ser melhor. Certo, pessoal? Eu costumo fazer isso daí, uma dica, tá bom? Evidentemente que melhora mais ainda o corte, pessoal. Olha só. Ok? Uma dica pra vocês aí. Pessoal, bom, vamos às características do canivete. Galerinha, comprimento dessa lâmina aqui, do canivete, tem 8 centímetros, tá? A espessura da lâmina tem 2 milímetros. O tamanho total do canivete, da ponta da lâmina, aqui na ponta do cabo, vai ter 18 centímetros, tá? Com a lâmina aberta, certo, pessoal? Lâmina inox. Então, uma lâmina que você não tem que se preocupar com a oxidação, com a ferrugem. Então, você que tá na lida aí, pode cortar frutas, né? De repente fica molhada, então ela não vai enferrujar como o aço carbono. Uma lâmina polida, muito bonita, por sinal. Aqui vem o logo da Simbo. Inox, certo? O canivete muito bem acabado. Galerinha, o tipo de afiação é hollow or green. O que mais que eu poderia? A dureza fica entre 52 e 55 HRC. Abertura manual, certo, galerinha? Não é assistida, não é automática. É um canivete tradicional, pica-fumo. Já tem esse upgrade aqui, que tem uma trava. Normalmente, os canivetes pica-fumo não têm trava. Esse daqui já tem uma trava na lâmina, que realmente já é uma evolução do canivete pica-fumo. Isso te proporciona segurança nas atividades de cortar, trabalhar, porque a lâmina não fecha acidentalmente. Isso é um aspecto bem positivo nesse modelo de canivete pica-fumo da cutelaria Simon. O acabamento da lâmina polido, um polimento bem bonito, muito bem executado pela cutelaria Simon. O tipo de lâmina ponta reta. Então, ela tem essa ponta reta aqui, certo? Comprimento do cabo, galerinha, 10 centímetros. Nós temos aqui 10 centímetros de cabo. Tem esse... eu acho que é um alumínio aqui. De acabamento aqui, que é muito bonito, pessoal. Muito bonito mesmo, bem espesso. Não sei se é um inox ou um alumínio. Muito bonito, galerinha. Muito bonito mesmo. Um canivete que dá gosto, viu? Que canivete. Olha o acabamento, pessoal. Você passa a mão, não tem rebarba, não tem nada. Madeira muito bem acabada. Ela tem uma barriga que ela faz dos dois lados. O canivete tem uma ergonomia muito boa para segurar. Nossa, um baita canivete. Eu fiquei apaixonado nesse canivete aqui, pessoal. Muito bacana. Para quem gosta, olha, é um belíssimo canivete. A proposta da cutelaria Simon colocou linha premium, né, galerinha? Olha aqui. Linha premium, tá? Então, realmente, a cutelaria Simon está num segmento de acabamento de canivete. Muito bacana, né? Porque linha premium, eu já expliquei aqui em uns vídeos anteriores. No Healer 8. Roping, que foi o lançamento da cutelaria Simon, que linha premium de ferramentas é a perfeição, né? Desde o acabamento, desde a utilização do aço, a funcionalidade, a ergonomia da ferramenta, enfim. É uma ferramenta perfeita, uma ferramenta de altíssima qualidade. E a cutelaria Simon vem trazendo essa proposta para os seus produtos da linha premium, que são os canivetes. E esse daqui pertence à linha premium. Um canivete tradicional, mas com upgrade, né? Com algumas melhorias, como, por exemplo, a trava lockback. Que é bem legal, bem bacana essa trava aqui, viu? É isso daí, galerinha. Vamos ver o que eu posso trazer mais de informação. Comprimento do cabo, já falei, né? 10 centímetros. O material do cabo, ele é... É inox, galerinha. É inox, tá? Então é inox. Então isso aqui, com certeza, também, esse acabamento aqui é inox. E aqui é madeira, certo? Uma madeira muito bonita. Eu, particularmente, gosto de canivetes com cabo de madeira. Vou confessar para vocês, eu acho que é muito bonito. A madeira, ela realça, ela enobrece o produto, na minha opinião. E na opinião de vocês? Deixa nos comentários aí, galerinha. Deixa nos comentários também, se você gosta de canivete tradicional, pica-fumo, se você tem, se você usa. Coloca o modelo aí, conta a sua história aí com o seu canivete. Eu gosto muito quando vocês participam do canal, galerinha. Então, pessoal, é o sistema de trava lockback, que eu já falei, que fica aqui atrás. Uma vez a lâmina aberta, ele não fecha. Não vai fechar com você trabalhando, certo? Uma vez a lâmina aberta, ela fica travada por esse sistema de trava lockback, que, particularmente, eu gosto muito. Eu gosto desse tipo de trava lockback, tá? Para fechar a lâmina, você tem que acionar a trava. E muito fácil, muito molinho, pessoal. Olhem só. Não tem dificuldade nenhuma. Apertou aqui e liberou a lâmina. Certo, galerinha? Abertura manual e muito fácil de fazer, muito leve. Uma abertura muito gostosa. Não tem dificuldade nenhuma para fazer nem a abertura e nem o fechamento do canivete. É muito tranquilo, tá? O peso desse canivete aqui, tradicional, pica-fuma, é de 161 gramas. Não é um canivete pesado, tá? O sistema de fixação do cabo é por rebites, ok? É um canivete muito bonito. E ainda, galerinha, acompanha uma bainha. Uma bainha de couro. Olha que bainha sensacional, pessoal. Que joinha. Para você poder colocar o seu canivete. Uma bainha muito bem acabada, muito bem feita. Olha só que bacana. E você pode colocar o seu canivete pica-fuma aqui dentro da bainha. E guardá-lo e portá-lo aí na lida, no trabalho, no seu dia a dia. Seja no segmento rural, seja no segmento urbano. Olha, eu particularmente gostei demais, viu, galerinha? Gostei mesmo, viu? Um baita canivete. Já vem com a bainha. Você encontra isso lá no site. Esse canivete, lá no site. Esse modelo aqui, certo? Que é o modelo 320-7ISS-C-B, tá? Com esse registro aqui. Com essa referência aqui. Você já vai direto lá na cutelaria Simo. E você compra esse canivete aqui da linha Premium, certo, pessoal? Garantia ilimitada dada pela Simo contra defeito de fabricação. Ainda tem mais esse compromisso da cutelaria Simo. Quando uma empresa dá garantia ilimitada, ela confia no produto que ela fabrica. Certo, galerinha? É o compromisso que ela tem com o seu consumidor, com o seu cliente. Ela tem essa responsabilidade, ela tem essa confiança. Porque ela confia no produto que ela faz. Certo, pessoal? Uma dica. Comprando pelo site, na cutelaria Simo, que o cupão é válido para todos os produtos do site. Você usa o cupão SIMOMG20 e você obterá 20% de desconto. É um baita desconto, galerinha. Vamos falar a verdade. É um baita desconto. Então aproveitem, tá? Para quem gosta de canivete, eu indico esse canivete pica-fumo. Eu, particularmente, gostei demais, pessoal. E corta muito, né, galerinha? Já vem com um corte formidável. Olha isso aqui, pessoal. Olha que espetacular. Olha isso aqui. Corta demais. Olha só. Então é isso, galerinha, que eu queria passar para vocês. Esse canivete, queria trazer para vocês aqui. É tradicional, pica-fumo, canivete que tem tradição no Brasil. Um canivete do trabalhador. E esse aqui em específico é muito bonito, pessoal. Deixa eu mostrar mais de perto para vocês perceberem o acabamento da cutelaria Simo na ferramenta. Olha isso aqui, galerinha. Certo? Ah, o Silvio. Não. Estou falando e estou mostrando. Olha isso aqui. Olha o acabamento, pessoal. Olha isso aqui. É ou não é bem acabado, pessoal? Deixa nos comentários aí do vídeo. Olha aí. Olha a lâmina. Eu, particularmente, gosto muito desse tipo de lâmina aqui, ponta reta. É uma lâmina bem larga aqui. Eu acho uma lâmina bem bonita, pessoal. A marca. Isso é importante. A marca, o logo da cutelaria Simo, inox. Olha que canivete, galerinha. É ou não é bonito? Olha o alinhamento da lâmina com o cabo. Vamos virar aqui. Olha só, pessoal. Olha a perfeição, galerinha. É isso aí, pessoal. Um baita canivete, viu? Muito bonito o canivete. A cutelaria Simo está de parabéns mesmo pelo produto fabricado, pelo produto feito. É muito, realmente, sensacional. Uma empresa nacional que gera emprego no Brasil, contribui para o Brasil e produz produtos maravilhosos para nós que somos amantes da cutelaria, de canivete, lâminas, faca. Realmente, a cutelaria Simo está de parabéns. Como eu costumo dizer, para mim, a cutelaria Simo faz os seus produtos com primor. Tanto é que agora atuando na linha premium, ou seja, fabricando o que há de melhor nos canivetes. Isso é sensacional nas lâminas. Pessoal, era isso que eu queria trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele top like, mete o dedo no like, porque o like ajuda o canal. Se você não é inscrito, se inscreva, acione o sininho e notificação. Assim, todo vídeo que eu postar no YouTube te notifica. Coloque a opção todos, tá, galerinha? Aí você fica por dentro de tudo que está rolando aqui no canal. Siga a Mecânica de Garagem no Instagram, Facebook. Posto muitas coisas por lá, galerinha. Um abração a todos. Até o próximo vídeo ou a próxima dica. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho